Como é que tá a bateria aí? Tá carregando. Bacana, legal. Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Rádio Beatfellas 15 Decolando Igual a dívida pública dos Estados Unidos Então vamos lá pra mais uma rádio Tô aqui com o meu irmão Maltari Como é que você tá, Maltari? Tudo tranquilinho? E você? Como é que você está? Tamo maravilhosamente bem Maravilhosamente bem Isso é ótimo, então a gente deu início Na Rádio Beatfellas de uma maneira elegante De uma maneira abençoada Então chega com nós, edição número 15 Solta a intro Chama aquela intro elegante Salve Beatfellas Salve Beatfellas Salve pro Beatfellas Salve Beatfellas É... Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Vamos começar com o Plantão Beatfellas, né? Vamos começar com o Plantão Plantão Beatfellas A primeira notícia Com muito prazer A gente anuncia que nosso mano Dudes Eduardo Almeida Certo? Nosso mano Eduardo Almeida Nosso campeão nacional Ele vai tá Indo para a Alemanha Nesse próximo mundial Entre os dias 2 e 6 de agosto Então parabéns nosso mano Dudes Vamos torcer por ele Vamos mandar esse salve Parabéns que você vai se exicar lá Irmão A gente vai tá por você Assistindo aqui Vamos fazer essa... Ele tem que fazer esse caneco, certo? Vai ficar entre top 16 Depois vai amassar todo mundo Naquela elegância Dudes Certo? Então A primeira informação Do nosso Plantão Beatfellas É que orgulhosamente Nosso mano Dudes Está indo para a Alemanha Isso é algo muito rico Certo? É uma conquista nossa Traz o caneco E... Traz umas brejas também Que é as brejas da Alemanha Maravilhosa É... Traz as brejas também Boa É... A segunda notícia É que as oficinas Do Anhangabaú Ainda estão rolando Então se você não colou Nas oficinas Cole nas oficinas Que entendeu? Tá fervendo de gente A galera tá aprendendo A fazer muita coisa maneira Então se você não colou Cole É toda terça-feira Às... Dezoito horas Às dezoito horas Amanhã é terça-feira então Tem treino Quem quiser chegar Ficar perto do metrô Anhangabaú E pertinho do metrô também São Bento Tanto a linha vermelha Quanto a linha azul Quem quiser chegar Fica à vontade Toda terça-feira Agora de julho Inclusive agosto Também vai ter Que vai ser no mesmo horário Das seis Até as sete horas E a última notícia Do Plantão Bitfellas Orgulhosamente Orgulhosamente Depois De uma luta Incessante Luta Desde o início do ano Que a gente tá Atrás disso Com muito prazer A gente anuncia Que dia Doze de agosto Vai vir a Se não me engano É oitava Vamos ver Dezesseis Dezessete 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 Dezenove Vinte Dezessete 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 A oitava edição Da Liga do Beat Foi Liga do Beat Exatamente Dia doze de agosto Sábado Ali pelo Ayangabaú Vai rolar A oitava edição Dezesseis beatboxers De várias partes do Brasil Já temos Oito classificados Certo E vai ter oito Através de salve classificatório Então Quem quiser ver Uma batalha ao vivo Chega com nós Que vai tá incrível Ano passado Foi muito Muito maneiro Vai ser Naquele mesmo local Que foi ano passado E quem levou O caneco ano passado Foi o nosso mano BL Em segundo Ficou o Matheus Vilardo Inclusive os dois Já estão classificados E o nosso mano BL Então esse ano Esse ano vai tá Defendendo o cinturão Vai tá na luta Do bicampeonato da Liga Que ele tem a chance De ser o primeiro Bicampeão da Liga É Aí teremos aí Bicampeões Em Em todas as Todas as batalhas Em todas as batalhas Exatamente Ali inclusive É a última Que tá faltando É a última Que tá faltando Exatamente Tô bem É de você ter Uma responsabilidade Enorme Em levar Este carepe É E os caras Mais do que nunca Vão vir Com sede ao pote Os caras vão vir Assim ó Firmão Então Vão preparar Aqueles beats Que vai ser muito legal Quem quiser chegar É de graça o evento Então a partir das Dezenove horas Das dezenove Até as vinte e duas A gente vai tá por lá Com a apresentação Do nosso Irmão GTO Juntamente Com o nosso Irmão TVS Dia doze Vai ser muito maneiro A gente vai Inclusive Nesse dia Vai ter um futebolzinho Vai ter um futebolzinho Vai ter um futebolzinho Aqui ó Se quiser chegar Eu não sei se você vai poder Mas é Mas se quiser chegar É Vai ter um futebolzinho Também Luiz Se você quiser ir lá Mano fazer uma com nós Lá também Todo mundo vai tá lá Certo Futefellas É exatamente Que vai ser Daquele jeitão Pra também Nós tá Fazendo essa outra união Aí também Que vai além do beat Pra nós ter uma vivência Ali também Que vai ser Bem maneira Certo Então isso A gente Dessa forma Encerramos O plantão Beatfellas É E a rádio de hoje O nosso tema Vai ser sobre Os salves classificatórios Quais são Algumas dicas Que a gente dá Pras pessoas Que querem Gravar Esse salve Classificatório Da melhor maneira possível Que a gente acha Que são alguns pontos Que vão acabar ajudando Então Você tem algum salve Que você acha Que é Algum ponto importante Pra fazer um salve Bem maneiro Fala pra nós Primeiramente Primeiramente É o som O som tem que ser bom Porque Os caras vão jogar Seu beat Procure gravar Num lugar Que tenha pouco ruído Quando os caras Amando um salve Que tá No meio da avenida Paulista Num dia letivo Já Aquele barulhão Aí dificulta um pouco É Claro que Já faz um bom tempo Que a gente não recebe Salves assim Mas é uma dica Que a gente tem que dar Sempre Ainda mais pra vocês Que tão colando agora É Procure um lugar Silencioso pra gravar Uma iluminação boa Né Pelo menos A gente dá preferência No caso Pro salves Como a gente usa O instagram Como plataforma De De inscrição A gente prefere Que vocês gravem Com o celular em pé Né Apesar que hoje em dia O instagram Não consegue resolver Isso aí também Né Então isso aí também Já é o de menos Mas grava com ele em pé Bonitinho ali Iluminação boa Som bom É Fala aí outras dicas Também Fala Ó Uma outra dica Já em relação a som Que é uma coisa bem legal Que se você puder Gravar com um celularzinho Assim paradinho E você vai pegar Um outro celular Por exemplo Pode ser A sua mãe Tipo da sua irmã Tipo do seu irmão De algum amigo E você vai usar ele Aqui embaixo Pra você usar ele Com o microfone Aí você vai conseguir Gravar o vídeo ali E ter um áudio Que é um pouco mais Mais potente Que você vai conseguir Fazer um tratamento De som ali Então esse já é Um tipo de coisa Que ajuda bastante Claro que A gente vai ver Tipo sobretudo O beat Claro Sem dúvida alguma Que o ponto mais importante É o beat Que não é exatamente O equipamento Que vai fazer você passar Mas são Alguns pontos Que acabam ajudando Esse lance da luz Também é algo Muito importante Porque algumas vezes A gente acabou recebendo Alguns salvos Que a pessoa está escondida Que não mostra o rosto Ou que a luz Está muito escura Isso acaba não sendo Tão maneiro Na hora de Estar analisando Que a gente também A gente tem Esse lance de ver A performance também A maneira que o beatboxer Está entregando o beat Que vai além de Sol Vai além disso É a maneira que você faz Então isso muda bastante Porque Por mais que isso soe Até um pouco curioso Existe uma certa presença De palco no vídeo Que seria essa energia Que você entrega Porque uma coisa É você ver um vídeo assim Que está meio sem Sem energia Outra coisa é Você está Está dando aquele beat Que você vê que a pessoa Está dando um beat de verdade Está ligado E isso muda Completamente uma apresentação Porque É esse lance de energia A arte tem muito isso De ser algo Mais sentimental Que não é só um bumbo É um ser humano Fazendo um bumbo Então essa batida Vem com uma energia junto Então É muito importante você Colocar esse rostinho A mostra E já treinar Essa timidez Porque isso ajuda muito Porque afinal de contas Se você é classificado Você vai viver na batalha E vai ter que se apresentar Então O vídeo também Você aparecendo De alguma forma Você está criando Um pouco mais de coragem E lidando um pouco melhor Com a timidez E já encarando Esse lance de apresentação Que sinceramente Rapaziada É a parte mais difícil É conseguir Se situar Eu estou aqui A plateia está ali Tem o som Tipo Tem essa atmosfera Então Quanto mais a gente Estimula isso Os beatboxers treinam A gente acredita Que na hora do ao vivo Fica um pouco melhor Para vocês fazerem Esse ponto ajuda muito Então Ter uma boa luz Você conseguir Já separar O áudio Se for possível Claro E esse outro ponto Que o Leonardo também falou Sobre ter esse Esse lugar Que é um pouco mais silencioso Para evitar De ter carro passando Ter pessoas Falando no fundo Ter cachorro Ter sei lá Algum tipo de barulho Que acaba Já não sendo muito legal Já um outro ponto também Que é bem interessante Sobre o lance de Tentar Criar aquela linha Que é sua Que a gente fala Sobre originalidade Que acho que é um desafio Bem grande Então Uma outra dica É você Tentar fazer Aquilo que É de fato seu Que tem a sua Identidade na parada Pode ser através De técnica Pode ser através De uma música Pode ser aquela Que você compôs Que acho que isso Ajuda muito A ter um Um bom salve Classificatório Que hoje em dia Como todo mundo Sabe fazer Muitas técnicas Você conseguir usar Bem aquilo Que você tem Faz com que Seu salve Classificatório Seja algo rico Então Uma dica É tentar Tentar também Essa originalidade Que ajuda muito A gravar Que acho que é uma Das coisas mais difíceis O que você acha Sobre a originalidade Na hora de gravar Um salve É tipo Eu particularmente Como eu já não consumo Tanto os beatboxers Gringos Eu nunca fui muito De copiar outros beatboxers Eu sei que tem até Uma certa cultura Com a galera Que o pessoal gosta De fazer beats dos outros Sim A gente costuma Dar preferência mais Para beats originais Então Naturalmente Se você fizer uma coisa Que é muito sua Mesmo que seja Uma técnica Que todo mundo Já conheça Mas se você Executar isso De uma maneira Muito particular Sua Isso vai surpreender a gente A chance do seu salve Ganhar um certo destaque É maior Inclusive Eu lembro isso Com um salve Do Villardo Não lembro Para qual evento Foi Acho que foi para a Liga Não foi? Foi para a Liga Do ano passado Que ele mandou? Ele fez um funk? É Que estava bem legal É Sim, sim Eu acho que sim Ou para alguma Alguma tabu Não sei Alguma nacional Alguma coisinha Eu acho que foi tabu Porque eu lembro Que faz muito tempo Muito tempo Ele usou técnicas Que outros beatboxers Conseguem fazer Mas a forma Como ele construiu O beat Foi uma coisa Tão única dele Que não é à toa Que ele ficou No top 1 Salve os classificatórios É É que Aquele ali Meio que sintetizou Aquilo que a gente fala De O beat Estava batendo bonito Estava tudo Bem separadinho Estava tudo Bem montado Tinha musicalidade Tinha técnica Tinha técnica E também tinha uma coisa Era divertido Essa é uma mescla Bem louca E ele estava se mexendo Bem no vídeo Também É bem equilibrado Estava bem legal E você mereceu bem O top 1 mesmo Mereceu Mereceu É Mereceu muito Então esse lance De originalidade De você usar bem As paradas que você tem Acaba ajudando bastante E a gente também Super entende Que é o maior desafio Para Acho que Qualquer músico Você conseguir ser original Porque hoje em dia Como tem muita diferença Acaba sendo Um desafio bem grande Então Esse lance De estar praticando Fazer Vários e vários salves É uma coisa Que ajuda muito Você criar E estar sempre Nessa evolução Contínua Que é aquele lance Quando você faz Um salve é uma coisa Quando você faz Cinco, seis, sete salves Quem já manda Bastante tempo Você já percebe Que tem uma Outra habilidade Que já fez Várias e várias Várias e várias vezes Então Acho que basicamente Seria isso Para fazer um bom salve A gente tem Algumas dicas Que ajudam Mas assim Lembrando que A parte principal É o beat Não precisa achar Que tem que ter O áudio separado Ou que tem que ter A luta A gente não está Impondo Absolutamente nada Mas Algumas coisinhas Mesmo que a gente acha Que acaba facilitando E ajudando muito Nesse sentido Você tem Mais pontos Que você acha Que acaba ajudando Bastante Que agora vão ser Oito Que vão classificar Como que esses oito Você acha que tem Mais pontos Meu irmão É Acho que já Já é interessante De repente Pegar os salves De outros candidatos No ano passado Por exemplo Estuda o que os caras fizeram Vê o que Vê quem passou Passou E Tenta encontrar Esses tópicos Que a gente falou Nos beatboxes Que você mais gosta Aí você vai acabar Encontrando Esses detalhes Esses defeitos Falar assim Ah beleza Acho que ele fez isso aqui Isso aqui Talvez eu posso fazer Uma coisa parecida No meu salve Literalmente Estuda Estuda O passado Estuda a história E usa isso Para melhorar O que você já tem Exatamente Que hoje em dia Mais do que nunca A gente tem bastante referência Isso é algo muito positivo Rapaziada A gente tem muito Conteúdo nacional Dá para a gente Assistir ali Com muito orgulho E tem uma qualidade Muito boa Então Essa maneira também Que o Zonaro falou É algo que é muito bom E você estudar Esses salves Que foram passados É algo Muito maneiro mesmo Então rapaziada A gente Estende o convite Aqui Certo Para que dia 12 de agosto Quem puder chegar Chega com nós Vai ser muito maneiro Vai ser muito maneiro Inclusive vai ser Sempre aquele lance Dois dias seguidos Dia 12 vai ser A Liga de A Liga de Vidro A Liga de Vidro A Liga do Bit A Liga do Bit Oitava edição E já no domingo Vai ser a Batalha de Vidro Se não me engano A 46 Eu acho Vocês concordam comigo? Eu acho que sim A 46 Se não me engano O Magno ganhou A 45 Ele é o último campeão Então mano Quem quiser chegar Aqui em São Paulo Chega mesmo Que vai ter dia 12 e 13 de agosto Duas batalhas seguidas Que vai ser Bem legal Nosso Mano Zonar É Ele não vai estar Mas assim Vai ter muita gente legal Ele é Porque Tem uma nova fase dele Então ele está precisando Dar uma atenção aí Certo? Mas logo menos Alguns de vocês já sabem Mas pra quem não sabe Eu vou ser pai De novo Minha esposa está grávida E provavelmente As crianças Vêm Agora Essa semana Hoje é segunda-feira Pode ser que já tenha vindo Pode ser que já tenha vindo Então É Só por isso aí Que eu provavelmente Não vou poder aparecer Nesses eventos Esse pequeno detalhe Que são dois detalhes Porque não é uma criança São duas Ela está grávida de gêmeas Eu já tenho uma filha Vai vir mais duas Então A gente vai ter que Se ausentar um período Aí pra Resolver umas coisas De família Pra dar uma atenção maior E pra duas filhotas Três filhotas agora Exatamente Mas dia 12 e 13 Iremos todos estar lá Certo? Quem quiser chegar Fica à vontade Evento gratuito Nesses dois dias Inclusive a gente vai ter Peças novas Da Beatfellas Então chega com nós Vai ter caneca também Vai ter bastante coisa E vai ter o Luizinho Por lá, certo? O Gustavo Vai estar por lá também Só sangue bom Quem quiser chegar Fica à vontade E agora para finalizar Como a gente sempre tem feito Temos os comentários Comentários do YouTube Exato Que a última batalha Que a gente estava vendo Era sobre o Nacional E a última que a gente viu Era do Nando E o Caizonaro E agora É nosso mano Penido contra o Mate Então o primeiro comentário Aqui é do nosso mano Velcans Penido É um absurdo no palco Realmente Velcans Realmente Vocês representam muito bem Goiás De verdade Nosso mano Namp De um lado o Penido O melhor Baseliner Brasileiro Do outro o Mate Vulgo MB28 Que junto com o Dudes Defendeu a gente Internacionalmente Que batalha meus amigos Vamos ver aqui Que batalha Parabéns aos dois Pela performance E o Penido Devia colocar no currículo Essa vitória Exatamente Exatamente Ganhado o Mate Cara Que o Mate Vou falar para você rapaziada O Mate Ele é um dos maiores campeões Cara Porque ele é Top 4 do Nacional Já ganhou a Liga Já ganhou a Batalha de Vidro E já ganhou o Beatmaster Ele tem o gráfico inteiro Ele tem o gráfico inteiro Então ele é um dos beatboxers Mais Mais Como posso dizer Abrangentes da cena Que ele ganhou Tanto a parte técnica Quanto a parte que é Envolve mais o público Que é o ideal Se conseguir ganhar os dois A gente acredita muito O gráfico dele é colorido O gráfico dele é colorido O meu é amarelo O meu gráfico é só amarelo Não Como assim só amarelo Não é só amarelo O meu que tem Primeiro lugar Assim é Beatmaster E a Liga O cara foi vice campeão Tipo o Nacional Duas vezes Mas tá de brincadeira Mas tá de brincadeira Eu tô falando A torre mais alta Torre mais alta Mano Mas a gente fez 5 Comprador Nacional Em 2 Você tava lá Tá de brincadeira Ô mano Pelo amor de Deus Comenta aí Que ele é o vice nacional Que ele tem que respeitar Agora o papai master É Ai O Nampe agora Outro comentário dele O Nampe ficou empolgado Ele fez dois comentários Ele falou o que? Mano Se eu fosse jurado Eu dava uma de Allen E amassava a folha Não sou capaz de julgar Quando meu coração Amo os dois Realmente é difícil É difícil É difícil Realmente Realmente Na verdade É por isso Que eu desisti Se eu já da liga Não tem nada a ver Com as filhas É Na verdade É só porque É muito difícil julgar O Pingus Youtube Poxa vida Que drop Meus amigos Da hora Que você curtiu Pingus Sobe Pingus Cola mesmo Pingusão É Tá certo Tá certo Tá certo Então meu É 2R 286 Penido Como sempre insano O mate Tava bom Mas porém Acho que faltava Um pouco de força Nos sons Comparando com Os sons do penido Parece que os beats Dele não tava tão potente Meu irmão Tâmel Eu preciso conversar Pra você uma coisa Que eu acho Que o próprio mate Pode concordar comigo Se ele tiver Eu ouvindo o mate Dá um salve aí Que esse dia Tipo do nacional O mate A história que eu lembro Mano você lembra disso? Não Ele tinha ido lá pro nordeste Ele tinha ido Tipo num casamento Lá de algum amigo dele E ele tava virado na liga Então ele tava cansado A voz dele Tipo tava Tipo tava ruim Então assim O mate é um excelente beatboxer Mas mais cansado É muito difícil né Porque Um atleta que não dorme Não consegue dar 100% É Exato Exatamente isso Então assim O mate esse dia Ele tava virado Ele tava bem cansado E ele fez o esforço Em tá lá ainda né Tipo na real Então Por isso que você sentiu Essa diferença E você é um cara Que você conhece o mate Então certo? Porque você tem a referência dele Tipo do beat É Como posso dizer mano Descansado né Que é o beat dele Tipo 100% Mas cola na próxima Que ele vai tá Certo? Ele vai tá agora na liga Ele vai ser um dos jurados Então lá você vai ouvir Eu tenho certeza Que vai ver uma showcase Pesadíssima dele lá Que ele vai tá 100% A não ser que ele vá Em outro casamento também Que a gente não sabe né Pode acontecer A gente tem muitos casamentos aí né Exatamente O mate é um cara Muito requisitado né É Exato Magnum Tá aí de novo Nosso irmão Magnum Match Monstro Match Monstro como sempre Mas o penidão Foi implacável Você é louco A potência dele é absurda Realmente Realmente O penido tava Tava monstrão mesmo Tava Tava no baseline ali Tava zica né Outro mano Parker Beach Box GG Fogo Fogo Mookie Da hora mano Fogo Força fogo É mulher Satisfação Parker Pedro Paulo Que talvez seja Mano Cachica Certo? Que batalha meus amigos Saiba Cachica Saiba Se não for Temos aí um É Temos um impostor Pode ser o Mano O Mano Brown É o Caixa 2 O Caixa 2 Uma ideia é roubo Vamos lá O Geltore Falou Penido arrasou Você tá doido Salve Geltore Cola mesmo mano Cola que na liga ele vai tá Mano vai tá também Se pá hein Cola que se pá ele vai tá Nosso Mano Aaron Matos Meu Deus mano Essa potência do penido Brabo demais Match também mandou muito Fogo Muito bom Cade Ou é Kaga Porque é Kaga e a gente sei É mesmo Não é Kage Acho que é Kage Que é nome japonês Kage Hensei Ah A gente falando errado Aí todos Não mas ainda bem que você corrigiu isso aí Mano é importante Mano é importante Não é Kage No outro rádio aí A gente foi na onda Aí Depois que eu pensei Não é Kage Eu acho que é Kage Acho que é Kage Mano Comenta aí como é que pronuncia Ela escreve o nome igual Que batalha insana Fogo 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 Exato Edu Pop Que é isso Fogo 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 Salve Edu Samba Satisfação O Aro comentou 2 e 5 A hora que começa esse beat Eu já fico doido É que tinha vários lá Que quando começava a galera Já ficava né Já ficava tudo liçada Renan França 3374 Pesado Pesado o período Fogo 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 Nosso mano DJ DN Da Vila 89 89 Só falta melhorar O sistema de som Meu mano DJ 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 DN Da Vila Meu maninho Deixa eu falar uma pinta Pra você meu irmão Chega com o noise Chega com o noise Que eu acho que você vai gostar bastante No ao vivo Eu não sei exatamente qual a referência Que você tem Tipo de som Mas esse específico do nacional A gente teve muito carinho E no ao vivo Tava muito sensacional A captação ficou muito boa Ficou muito legal Essa pós Mas é que no ao vivo Tava com uma pressão Que acho que não tem Fone de ouvido Que a não ser que você tenha Tipo na sua casa Um sistema de som Realmente muito bom Que você vai sentir uma pressão Que chega perto É... Mas esse som Meu irmãozinho Se você tiver uma referência Aí tipo nacional De batalhas Que tem esse som Envia pra nós aí Que a gente vai ficar feliz De ter essas referências Porque nacionalmente falando Se você for assistir Mano Escreve aí Beatmaster 7 Aquela imagem marrom Mano Que o K2 Ganhou 62 edições seguidas Mano A gente usava o áudio Da câmera GoPro Irmão Então a gente comparar A gente comparar Aquilo Pra isso daqui Meu irmão A gente evoluiu demais Então assim A gente espera muito Que você curta É... E a gente também A gente entende Que a gente não vai agradar Todo mundo Então se você puder Dar alguma referência melhor Aí também A gente tem muito prazer Em estar evoluindo Certo? O próximo evento Vai estar mais maneiro E a gente espera muito Que você cole Cola mesmo Certo? E a próxima Que foi a Rádio Bitfellas Vamos pra próxima Rádio Bitfellas Boa Rádio Bitfellas Boa 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 Aí o Lube738 Falou Acabou Que eu acho que é o Ele tava querendo ver No ao vivo Acabou a live Meu irmão Mas eu espero Que agora Nessa rádio Agora de segunda-feira Você esteja ao vivo Aí Que ó Pra estreia É exato Aqui ó Mini ring luz Pra você Tem uma galera Que comentou A hashtag secreta Do É Quem comentou Quem? O Power 9491 Comentou Hashtag secreta Ele tá com nós aí O Kage Hensei Hashtag secreta O Dudes Salve Dudes Comentou Hashtag secreta Ele está aí sempre Em Dudes E o Leo Games Comentou o que? E o Leo Games Comentou o GameZedu No caso Ele tá falando de mim Que eu pareço o GameZedu Porque Quem é o GameZedu? Eu não sei Desculpa Eu não sou tão jovem Assim Então eu não conheço O GameZedu Mas eu joguei Na net E eu entendi O porquê que o pessoal Fala que eu sou parecido Com ele Então calma Você parece o GameZedu E o Baguncinha O Baguncinha Coloca a foto dos dois aí Editor Coloca a foto dos dois Que é ele mesmo Que vai editar Então Zonaro Coloca aí Faz a comparação Então calma Ele vai vir mais aqui Primeiro você coloca Aqui do lado Vai estar aqui Um e aqui outro Aqui Tem um aqui E outro aqui E aí vocês vão falar E aí vocês vão falar Se é parecido ou não Você vai falar que é Você é mais parecido Com o Baguncinha Que tá aqui Ou com o outro Que é o quê? O Edu É o GameZedu O GameZedu Ou Baguncinha E é isso Se você chegou até aqui Na Rádio Bitverse Comenta aí Baguncinha Ou o GameZedu É isso aí As hashtags secretas Elas também vão servir Como votação Então Se você chegou até aqui Hashtag GameZedu Ou Hashtag Baguncinha Não, mas só que você tem que ser honesto Ó O Gabriel Zonaro Aqui nas patrão Quem que ele parece mais? Votação A Rádio Bitverse 15 O Baguncinha Ou o Edu GameZedu GameZedu Quem que você acha? Mano, seu voto Vai pra quem? O próprio Zonaro Pra quem vai a vota dele? Eu acho que eu sou Mais parecido com o Baguncinha Do que com o GameZedu Então demorou Ele é mais Baguncinha Eu vou analisar os dois Na próxima rádio Eu vou dar meu voto E você, Luizinho? Mano, eu não me ajudo No GameZedu Mas o Baguncinha É muito parecido Então é isso Rapaziada Fechou? Fechou Mano, fechou lindo Então Um grande abraço Rádio Bitfellas Rádio Bitfellas Número 15 Valeu, geral que acompanha Tamo junto Quem quiser colar dia 12 Tamo junto E amanhã tem oficina No novo Anhangabaú Quem quiser chegar Fica à vontade Sempre Demorou? Tamo junto Então mais uma rádio Em duas, em duas semanas Estamos por aqui E é isso Fiquem bem Bons treinos E tamo junto, família É nóis Caramba, os caras Tamo junto